Se fizer de novo, a qualquer lugar que for, não precisa me chamar, perto que eu estou. Se nem eu te percair, não te deixa me olhar, esqueça o que passou, tudo vai mudar, agora eu posso ser seu anjo. Se meus desejos, sei de cor, do bem, do mal, você me tem, não vai se sentir só meu amor. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, ei, 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 sua boca vai ficar tanto aceso de me tomar. Se quiser, sempre que quiserem as estrelas me derrubar, deixa eu te levar. Eu penso te tocar, te falar coisas ruins, e poder te amar, amor ao mais do mundo. Eu penso o medo, te impedir, se chegar perto de mim, o que aconteceu, ontem, não vai mais repetir. E desde então estar contigo, seus desejos, sei de cor, do bem pro mal, você me tem, não vai se sentir só meu amor. Se quiser, sempre que quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, eu vou te dar, só nunca vai ter tanta aceso de me tomar. Se quiser, sempre que quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, deixa eu te levar. Se quiser, sempre que quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, deixa eu te levar. Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar, eu vou te dar. Se quiser, sempre que quiser, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Obrigada.